Olá pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Estamos aqui hoje em Tadini. Estou com a mamãe. Olá. Kim. Kim está dormindo. Ai, meus braços estão pesando. Essa câmera é pesada. Estou fraca mesmo. Estamos em Tadini. Fiquem em Gifkem. É outra província, ou seja, outro estado. Chama de Papo Poderoso. Meu Papo Poderoso. Hoje a gente está aqui comemorando a festa de Nossa Senhora de Aparecida. Deixa eu tentar olhar para a lente. Estamos aqui na festa de Nossa Senhora de Aparecida. Não precisa olhar para a lente. Vamos pensar que isso é mesmo. Nossa Senhora de Aparecida Nossa Senhora de Aparecida Nossa Senhora de Aparecida Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Viva! Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amém. 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 Achei o pessoal filmando Achei o pessoal pintando a igreja. Não pintando a igreja, mas pintando a igreja. Que bonita! Essa aqui é a frente da igreja. Aqui na verdade é um mosteiro. Mosteiro de tadinho. Olha, nossa senhora! É de 92, ano que eu nasci. Eu queria muito vir para a festa de Aparecido porque afinal é uma homenagem para ela. Hoje é dia 11, mas como é domingo decidiram fazer a festa hoje mesmo. Então tem várias comunidades. Pessoal de Andi, Cari, Toyota, Kasugai, Taijimi. Várias províncias, várias cidades. Então todas as comunidades católicas se unem para fazer festa de uma senhora de Aparecida. Eu gravei poucas cenas porque hoje a Kimberly está bem grudada em mim. Na verdade, cada dia que passa ela está um grude comigo que ela pode ficar 10 minutos separada. Eu tentei ajudar ali na barraqueira de tapioca, mas estava meio difícil. Agora que ela dormiu, eu estou tendo um pouco mais de tempo para fazer alguma coisa. Além de ser festa da senhora de Aparecida e também dia das crianças, essa comemoração de hoje. É um dia muito, muito especial porque há um ano atrás, aqui em Itadimi, que a gente veio também. E eu já sabia que eu estava grávida da Kimberly. Fazia mais ou menos uma semana só. E ninguém sabia, praticamente ninguém. Só acho que a minha família e mais um casal de amigos. Porque a gente queria reunir todo mundo da comunidade para contar juntos. Só que o que aconteceu? A gente veio para ajudar aqui e durante a festa, eu fui no banheiro e eu estava com sangramento. E como eu já sabia que estava grávida, eu fiquei muito assustada. Eu pensei que eu estava perdendo a minha princesa. A gente sabe que não é normal ter sangramento na gravidez. Então, eu achei que estava perdendo a Kimberly, né? E foi um momento muito, assim, difícil para mim porque eu tinha acabado de saber que eu estava grávida. Estava naquela expectativa, naquela alegria imensa. E de repente eu vejo o sangramento e eu me apavorei muito. E eu corri para o Fernando e falei para ele que estava com sangramento. A gente nem ficou na festa, a gente largou tudo. A gente estava fazendo, né? E corremos para o hospital. A gente ficou num hospital aqui perto, só que... Porque no Japão você tem que fazer consulta em hospitais até meio dia. Depois do meio dia, tipo assim, já é complicado. É só emergência. Então, como já era meio de tarde, ela falou assim, ah, você já parou de sangrar? Você vai para casa e descansa que não deve ser nada. E eu fiquei, poxa, né? Como que eles me mandam embora assim? Então a gente foi lá para outra clínica em Nishio, corremos para lá. Foi um momento muito tenso, muito tenso mesmo. Eu estava muito preocupada. Mas... A gente chegou na clínica lá em Nishio, foi onde eu ganhei. Fiz todo o meu pré-natal e ganhei a Kimberly. E pela primeira vez eu vi o coração dela bater. E naquele momento na ultrassom que eu vi o coração dela bater para mim... Nossa, foi... Foi nem esquecido. Foi maravilhoso. Porque na primeira ultrassom ainda era só uma pintinha, era só uma bolinha. Não dá para ver nada. Tinha alguns dias só de gestação. Então nem tinha um coração. Então aquele dia eu vi o coração dela bater. E foi uma emoção muito, muito grande. E era o dia de Nossa Senhora Aparecida. E eu já estava fazendo a novena da mãe gestante, que é Nossa Senhora Rainha. E eu tenho certeza, tenho total fé, que foi Nossa Senhora que intercedeu a Deus para que a Kimberly pudesse nascer e vir ao mundo de saudável e linda jeito que ela é. Então não podia faltar nessa festa de hoje, né? Para agradecer a Nossa Senhora, porque eu sei que ela é mãe. E naquele dia ela ouviu as minhas festas, as festas da minha família. E não deixou nada acontecer com a Kimberly. Como uma mãe boa que ela é, a mãe de Deus que eu amo, ela cuidou da nossa mãe. Mãe! Oi! A senhora vai fazer aniversário de casamento? Uhum! Dois anos! O que a senhora tem a dizer desses dois anos de casada? Meu Deus! Ai! Que manioso! É bom casar. Está tudo em ordem na vida. É? Dois anos passa rápido, hein? Muito rápido mesmo. Nossa! Parece que ela ainda está naquela correria lá, né gente? Procurando um vestido. Né? Ah! É porque a gente não conhecia o Ali naquela época. A gente não conhecia o Ali. A gente não conhecia o Ali. A gente vai casar com o filho todo. Você está gravando, hein? Estou. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Muito. Eu não me arrependi até hoje. Eu mereço até um trem. Espero não me arrepender nunca. Né? Que dia que foi o casamento? Foi um dia especial. Dia 12 de outubro. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Hummm. Um dia antes de Nossa Senhora de Fatima. É. Dia das crianças. E dia do nosso casamento. Especial. Mais que especial. Estou muito feliz. Me senti aí uma adolescente. Que lindo, hein? Espero que seja pra sempre. Amém. Se Deus quiser vai ser sim pra Deus. E voltando a falar da Kim, né? Agora ela está mamando. É. Ela era apenas um pontinho quando eu vi ela pela primeira atração. Depois eu falei, né? Que foi quando ele saiu daqui. E eu pude ver o coração dela batendo. E depois, na terceira atração, ela já tinha um bracinho e perninha. Assim, não formado. Mas, sabe? Assim, bem um pedacinho. Onde seria os futuros braços e pernas. E ela balançava se quando estivesse dançando. E eu fico imaginando sobre o aborto, né gente? Não tem como. Desde aquele pontinho, já era ela. Já era esse bebê lindo. Essa criança perfeita. Que Deus fez. Gente. Toda vida é querida. Toda vida é amada por Deus. Eu acho que... Aproveitar esse vídeo pra falar que... O aborto nunca é uma boa opção. Nunca é a melhor opção. Nunca. Porque você vai estar tirando a vida de uma criança inocente. Não importa se ela vai vir com algum defeito físico, algum defeito mental. Eu acho que não importa nem mesmo se é um caso de violência sexual. Porque existem mães que amam os seus filhos mesmo assim. Quando descobrem que elas estão grávidas, elas amam essa criança do mesmo jeito. Porque ela não tem culpa do que o pai fez. Ela não tem culpa de comer a mãe. Mas ela merece viver. Daqui a pouco eu vou ter que ir embora já. Então vamos encher a barriga. Porque depois não vai ter cachorro quente e tem pastel. Nem churrasquinho, nem tapioca, nem muito mais coisa que tinha aqui. Eu não filmei as barraquinhas porque tava chovendo. O tempo tá feio ainda, ó. E andar com a Kimberly por aí não dá. Como eu sou uma mãe muito preocupada, então eu não vou levar ela na chuva. Gente, olha essas casinhas de madeirinha. Não é casinha, é chalé, né? Esse aqui é um chalézinho, ó. Igual aquele ali da frente. Aí você pode reservar, alugar, né? E você pode passar a noite aqui, fazer retiro, né? É muito, muito bom. A gente passa uma vez aqui em três dias. E é muito lindo. E são três, ó. Esse aqui é o... cada um tem o nome. Esse é o Gabriel. Ali é o Rafael. É o nome dos Arcança. E aquele é o Miguel. Então, na porta tá escrito. Acho que na mesa tá escrito, não tá? Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali tá escrito, ó. Tá escrito Gabriel. Que é Gabriel em japonês. Aí tem o Rafael e o Miguel. São os três Arcança. Oi, Nenê. O que você tá comendo a Juju? Você tá mordendo a Juju? Hein? Tem uma mocinha linda. Juju. Juju. Mostra que você tá de calça jeans. Mostra. Eu tô de calça jeans e tô de tênis. Juju. Ah, meu Deus. Mas que coisa mais linda de mamãe. Juju, menininho. Você quer mordê? Você quer mordê? Você quer mordê? Você ganhou o balão de novo? Eu ganhei o balão, mamãe. É o balão. É o balão. É o balão. Você gostou do balão? Ai, mamãe, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei.